Eu sou o Amorim Sem Novo e este é o Chá da Tarde com a Mora. Muitas pessoas têm me perguntado porque eu não tenho feito comentários. Eu estou acumulando porque eu estou com nojo dos políticos e da politicagem. E tudo que eu falar poderá ser usado contra eles, porque contra mim vai ser difícil porque eu sei usar a língua. No bom sentido. E principalmente no bom sentido. Mas deixando a brincadeira de lado, eu quero me dirigir ao senhor prefeito de Dracena, Juliano Brito Bertolini. Professor, a imprensa está fazendo uma espécie de ouvidoria paralela para o senhor. Aquela ouvidoria que nós conversamos pessoalmente uma vez na prefeitura. Mas o senhor pouco está se lixando e eu sei que o senhor não vai me responder. também um pouco estou me lixando para a sua administração, então fica tudo paralelo, né? Então prefeito, me diga uma coisa. Eu estive vendo, me mandaram, porque eu não leio esse jornal aí, mas me mandaram uma manchete de um jornal aqui, dizendo que em Dracena existem 700 casos de dengue confirmados. 700 casos confirmados. Nós sabemos que embaixo do tapete fica muita coisa, mas não é só aqui. Em todo o Brasil eles usam esses artifícios, né? Às vezes até para não apavorar a população. Mas então, prefeito, em relação a dengue, como é que está o seu quintal? O senhor já podia ter respondido isso, porque principalmente o jornal interativo já diz, ele interage com o povo e aí está fazendo uma denúncia, as demais denúncias, sobre a sujeira nos seus órgãos públicos nos seus terrenos e o senhor não tem tomado providência alguma, prefeito? O senhor não está tomando conta da saúde da população? Isto é um dever seu. Isto é um dever também dos vereadores cobrarem. E eu não estou vendo isso. 700 casos para uma população de 46.500 apontada pelo IBGE em 2018. Em Presidente Prudente 1.232 casos foi ontem ou anteontem que saiu para uma população de 227 mil também de acordo com o IBGE em 2018. Então vejamos, prefeito. 700 casos vezes 5 vai dar 3.500, né? Se compararmos com o Prudente que tem 1.232, o senhor vai ver que nós estamos com mais do que o dobro. Bem mais do que o dobro. Só que em Presidente Prudente o prefeito Juliano Brito Bertolini foram adotadas providências para isso. Os vereadores estão tomando conta do negócio. Existe um portal específico para isso. O povo pode ver inclusive via próprio celular. Então, prefeito, é hora de o senhor tomar conta do quintal. É hora do senhor se aprimorar. Coisa que vai ser difícil na sua gestão. É hora de só cobrar dos seus funcionários para que a população não sofra. Aliás, nem sei se existe remédio para isso. Todos os dias eu recebo aqui que se falta de remédio, prefeito. Prefeito, isso pode dar até improbidade. Eu, se me faltar algum dia o meu remédio, eu vou cobrar o senhor através do Ministério Público. Graças a Deus não me falta. São remédios assim mais populares. Mas então, prefeito, cuida do que é seu. Cuida da população. Prefeito, existe um quadro num programa, não é nem um quadro do programa, nem quem era o humorista. Mas ele terminava o quadro dizendo assim, não me faças criar nojo. E eu digo, não me faças criar nojo porque eu já estou com nojo da sua administração, do seu modo de administrar. Assim como também estou criando cada vez mais nojo daqueles que deveriam nos representar, que são os senhores vereadores. Prefeito, não sou só eu que estou com nojo da sua administração, não. Quase toda a população é hora de o senhor repensar. E no mínimo, se não tem capacidade, isso já está provado, tenha coração e não deixe a população sofrendo. Boa noite a todos. e não deixe.